3B, 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 mais 2, mais 2B. Jonathan tá 1, ele tá 1. Morreu 2x2. Jonathan tá 1. Vai ter que estar acunchado, né? Acunchado, cuidado. Calma, calma. Vou... Ai, tá... 50B, pode ir, pode ir. Ele tá pra grade, ele vai agarrar. É o Léozinho, ele vai agarrar. Vai querer descer. Vai querer descer, vai querer descer. Esquerda, esquerda. Descendo, 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 descendo. A brisilha pra mim. O que é, né? MS é meu, tropa. Taco, taco. MS na boca, MS na boca, MS na boca. MS, MS, entrou, 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 voltou. Entrou, MS, entrou, MS, entrou, MS. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Grade, 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 grade. Grade, 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 batendo janela, janela. É a fã do B, é a fã do B. Abriu, abriu sua direita. Boa, velho! Ai, putz, safado! Aí, spot direito, spot direito, spot direito, mate, spot direito, mate. Foi zero, foi zero, foi zero mate, zero mate, zero mate. Um B e o Light zero. Correu, 90, 90, zero, zero, escada, escada, escada. Eu vou subir bom, vou subir bom, vou subir bom. Escada, baixo, 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 baixo. Zero. Boa. Terminato se passa zero, terminato se passa zero. Bangar zero, banguei zero. Terminato se passa. Vou terminar zero. Tá passando. Pode, pode, pode. Faz parado de fã do zero. Que deram fake. É, pode ser baixo de novo, baixo de novo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Foi outro pro Greno de novo, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 4. Tô parado lá. Tô parado lá. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira o Greno, vai, vai, vai. Tira o Greno, vai, vai. Tira o Greno, vai. Esse cara aí, viado. Quem que tá vivo, mG? NG. Nada, nada muito tempo ele, muito, muito tempo. Vai, meu. O mano C4 caiu É o MG X1 O hotel O hotel O hotel Eu não vi o qualquer cavalo não Ele cavalo Caralho